Música Foram quase uma semana de folia durante esse feriado de carnaval. A maior parte do comércio e as agências bancárias não funcionaram nesse período. Nesta quarta-feira de cinza era visível a correria nas agências bancárias e também no comércio aqui do centro da cidade. Nesta agência bancária, apesar do final do expediente, muita gente ainda aguardava atendimento e teve gente que não conseguiu mesmo chegando no horário. Hoje eu só tenho esse dia hoje para fazer porque amanhã já vou voltar a trabalhar e não pude fazer o serviço que eu tinha que fazer aqui. No centro de Manaus as lojas voltaram a funcionar a partir do meio-dia, mas o movimento dentro dos comércios era tímido. O gerente de uma das lojas afirmou que o movimento no retorno desse feriado foi dentro da média. Olha, comparado com o ano passado está bem abaixo, bem abaixo da nossa expectativa, cerca de 20% a 30% abaixo do que vendemos no ano passado. Considerando essa crise aí, no dia de hoje o movimento está dentro da normalidade. Orestes de Taif para o Bande Cidade. Música Música Música